É isso aí, gente. A Suprema Corte continua interferindo nos poderes. Eu sou Fagundes, hoje são 29 de abril de 2022. STF derruba três decretos de Bolsonaro sobre meio ambiente. Eu nunca vi um STF atuar tanto dentro do executivo quanto no governo Bolsonaro. Eu fico me perguntando onde estava o STF enquanto os governos petistas saqueavam o país e faziam projetos para se autobeneficiarem e facilitar a corrupção. Onde é que estava esse mesmo STF? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix, Conta Bancária e aí o nome da galera que colabora com o nosso trabalho todos os meses. Obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados às 21 horas. Aqui o seu comentário ganha voz. E também tem o botão valeu, o aplauso, a palminha aqui embaixo. Esse botãozinho aqui você pode colaborar com um vídeo individual. Gostou do vídeo, quer colaborar, quer ajudar o canal, demonstrar seu... Pode, aperta o botãozinho aí, escolhe o valor e o seu comentário ainda fica em destaque nesse vídeo. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu derrubar decretos do presidente Jair Bolsonaro PL sobre a política ambiental do governo federal. As decisões foram tomadas durante julgamento nesta quinta-feira, 28. Se preocupem não, gente. É como eu falei pra vocês. Os caras vão pra cima de Bolsonaro com todas as armas que eles têm nas mãos. E uma delas é o Supremo derrubar decretos, impedir que o governo possa atuar. Você vê que interessante. Os outros governos vieram, mudaram tudo, alteraram tudo. Ficou a bosta que ficou. A verdade é essa. Aí o presidente Bolsonaro vem pra corrigir esses negócios. O que eles fazem? Não, não pode. Não pode, não. Quer dizer, o povo pode, né? Agora, trabalhar pelo povo, não. Por 10 votos a 1, os ministros do STF foram favoráveis a uma ação da rede. que quer, olha só, olha o partido aqui, gente. Pelo amor de Deus, gente. Não vota nessa turma, não. Foi da rede, não vota. Pelo amor de Jesus Cristo. Porque a rede não apresentou uma pipoca pra beneficiar o país. Agora, o que tem de ação na justiça contra o que o presidente faz? Ô povo chato, mano. Por 10 votos a 1, os ministros do STF foram favoráveis a uma ação da rede que questionava trechos do decreto de Bolsonaro que reduz a participação da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. No entendimento da maioria da corte, a mudança feita pelo presidente representa um retrocesso. A palavra é essa, gente. É os caras metendo no f... do povo brasileiro, ferrando com o povo brasileiro, mas quando Bolsonaro... Não, é retrocesso. Ir pra avante é sugo com o povo, é ferrar com o povo sem pena. Isso é avançar. É lascar com o país, é tornar o país dependente dos outros. Isso é maravilhoso. Tornar o país independente e poder produzir a sua própria matéria a pril, porque a gente tem. Só não pode usar. Mas pra eles é retrocesso isso. Bom, no entendimento da maioria da corte, a mudança feita pelo presidente representa um retrocesso institucional e uma afronta ao princípio da participação da sociedade civil na elaboração de políticas públicas ambientais. Porque é aqui, gente. Não tem... Olha, presta atenção. Não tem participação da sociedade nisso aqui. Não tem, gente. Acorda pra vida. Quem decide essas porcarias aqui são as ONGs montadas por esses esquerdistas aqui. É por isso que eles não querem aceitar esse fato, porque o que Bolsonaro fez com esse negócio de diminuir essa participação da tal da sociedade civil foi simplesmente tirar um pouco do controle das mãos desses caras. Impedir que as ONGs fiquem lá. Salva as baleias! Salva as girafas na Amazônia! Salva o supô lá na Amazônia que pegou fogo! Foi isso que o presidente fez. Tirar das mãos desse bando de... Pra não dizer outra coisa, né? O poder de decidir e travar o país. Vamos continuar. Para Carmen Lúcia, a relatura da ação no STF, a eliminação da presença suficiente de representantes da sociedade civil na composição dos órgãos ambientais prevista no decreto exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente à atuação desses órgãos. A ministra do STF argumentou ainda que a mudança diminuiu o controle e a vigilância da sociedade civil e dos governadores sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Dos dez ministros da corte que foram favoráveis, sete foram além e seguir o entendimento proposto pela relatura da ação, que propôs incluir no julgamento outros dois decretos do governo federal e, por consequência, também declará-los inconstitucionais. Um deles, na prática, afastou os governadores de estados da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O outro extinguiu o comitê organizador do Fundo Amazônia. Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, concordaram integralmente com a relatora, votando a favor da ação e contra os atos do governo Bolsonaro. Os ministros André Mendonça, Rosa Weber e Gilmar Mendes apresentaram restrições quanto aos acréscimos feitos em relação a outros atos, mas foram favoráveis à ação proposta pela rede. O único ministro do STF que se posicionou no contra a ação foi Cássio Nunes Marques, que alegou que haveria um risco de se criar um precedente no sentido de retirar o poder do presidente da república. Ou seja, mais um alerta de Cássio Nunes. Mais um alerta de Cássio Nunes. Ele está dizendo, ó, vocês estão tirando os poderes do presidente. Vocês estão querendo ser o presidente. Enfim, haveria um risco de se criar um precedente no sentido de retirar o poder do presidente da república para alterar a composição de órgãos desse tipo. E aí finaliza a matéria. O que está acontecendo hoje no Brasil é assim, gente, ó. Tudo aquilo que o presidente tem o poder de fazer e faz, mas não agrada a eles, eles vão lá e, ó, não, não faz. A gente votou, a sociedade votou para Bolsonaro mudar o sistema. O cara vai mudar o sistema, mas os caras não deixam. E falam em nome da sociedade. Eu não participo desse negócio. Eu sou contra esse negócio para os caras ficarem metendo o bedelho nessa questão ambiental. E um detalhe, gente, um detalhe. Até agora, até hoje, essa porcaria não funcionou. Essa porcaria não funcionou. Aí Bolsonaro faz uma alteração. Os caras dizem que não. É um afronto à sociedade civil. Afronto à sociedade civil é um presidente eleito pelo povo através do voto para mudar o país não poder cumprir com o papel que lhe confere, que foi conferido pelo povo por causa de uma suprema corte que não foi eleita pelo povo. Isso é que é um afronto à sociedade brasileira. Ministros do STF que não foram eleitos pelo povo não deixam aquele que foi eleito pelo povo cumprir com aquilo que prometeu para o povo. Você vê que coisa interessante? É inconstitucional o decreto de Bolsonaro. Agora, onde é que está escrito na Constituição que ministros do STF devem decidir pelo povo? Aonde é que está escrito na Constituição que ministros do STF devem determinar como devem ser feitas as políticas que são de exclusividade do mandatário? Onde é que está escrito isso? A gente está vendo o STF usando a palavra inconstitucional, democracia, antidemocráticos, apenas como fachada. Aqui, a rede. O que a rede fez aqui? Dois parlamentares existem no Congresso. Mas esses dois caras aqui, esses dois parlamentares, acabaram tendo um poder de voto mais do que o próprio Congresso inteiro. Porque um partido com dois parlamentares mudaram a política ambiental. Sozinhos. Sem Congresso, sem nada. Vejam, gente, que absurdo o que a gente está vivendo. Agora, está aí. 2022, eu chamo a sua atenção de novo. Vocês vão votar num partido que só vive dentro do Supremo Tribunal Federal? Vocês querem votar em candidatos que fazem parte de um partido que não tem poder de voto dentro do Congresso e se utilizam do sistema judiciário para poder empurrar a goela abaixo aquilo que eles querem? Não aceitam a escolha popular nem o desejo da sociedade. É bonitinho falar em nome da sociedade civil. O difícil é a sociedade civil ter autonomia, ter palavra nessas ações. A sociedade civil não tem. Aqui são os órgãos criados pela esquerda. Aqui são as ONGs criadas pela esquerda e fomentadas com dinheiro público que atuam aqui. O STF não saiu em defesa da sociedade civil. Saiu em defesa das ONGs que controlam essas ações. É vergonhoso, gente. O nosso Supremo Tribunal Federal cada dia mais atuando ideologicamente. Se vocês não concordam com a política do presidente faça o seguinte, cara. Se candidate. Se o povo estiver achando ruim aí o povo vota no outro. E aí o cara vai lá e muda. Mas mudar as coisas no tapetão usando o judiciário. É por isso que cada dia é por essas e outras que cada dia o nosso Supremo Tribunal Federal cai mais no descrédito. Cai mais. Gente, eu vou repetir a palavra. É um sentimento meu. Eu tenho medo do Supremo Tribunal Federal. Ele me assusta. Ele me assusta. Tudo que vai para as mãos do Supremo Tribunal Federal hoje me assusta. Antigamente você tinha aquela não, agora a coisa vai tomar algum certo. Hoje não. Hoje o medo a gente fica caraca, mano. Agora fodeu. Ferrou, mano. Foi para o Supremo. Lascou. O Partido da Rede já ganhou. O PSOL já ganhou. O PT já ganhou, cara. Está na mão dos caras lá, já era. Nós não temos ministro. Nós temos ativistas lá dentro. Na descrição, Chavepix, conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador do nosso trabalho. Live política todos os sábados, às 21 horas. Vem para cá, porque o seu comentário ganha voz. Não esquece do botãozinho valeu aí, dos aplausos aqui embaixo. Aperta aí, escolhe o valor, colabora com o nosso canal através desse vídeo e o seu comentário fica em destaque aí, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.